Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Teoria da Vida. Sou o Yo Kai. O vídeo de hoje é uma filosofia viva. É uma filosofia viva aplicada. Eu acho interessante aplicar um pouco a teoria para vocês entenderem como funciona o sistema. Eu já fiz isso, por exemplo, com as OCPs, que são oficinas de criação de personagens, onde eu aplico as OCPs analisando um personagem e utilizando elas para a leitura do personagem, para a leitura das características que o personagem desenvolve e para aprofundar o que o personagem é através desse panorama teórico, que funciona como instrumento. Também utilizei as OCPs para fazer um instrumento crítico de análise de anime, de análise de obras de arte, de análise geral de obras artísticas, principalmente anime, porque eu vejo mais anime, mas fundamentando uma teoria crítica, que é uma teoria crítica mesmo, que dá a possibilidade de você elencar elementos e constituir um corpo pessoal, não agressivo, para absorver um conteúdo, digamos, do objeto, no caso a obra de arte. Então é também uma espécie de alfabeto, estrutura, que funciona para dar fomentação de leitura, artística, no caso em obras específicas. Eu fiz um grande vídeo sobre metodologia crítica lá, no canal no caso, sobre os OCPs também, basado nas OCPs. Então as OCPs servem para múltiplas coisas. No caso da Filosofia Viva, eu fiz um grande sistema. Aliás, falando aqui, você sabe como é que funciona um sistema, né? Por exemplo, um livro. Um livro é dividido em capítulos, por exemplo. Você pode ler um capítulo, tudo bem, mas o livro como um todo é a soma dos capítulos. Mas uma coisa que você pode interpretar uma pessoa por uma página, tipo, julgá-la de maneira mais imediata, porque você ouve ela, ou vê ela, ou interage com alguma opinião pontual dela, e através disso você imagina o todo, que seria a pessoa como um todo. Você representa a pessoa como se fosse a completude, através da parte que você viu. Então, o sistema é a mesma coisa. Você pode também fazer isso, ver um pedacinho e falar, é, isso aqui é isso. Mas o ideal é a mesma coisa como você ver um quadro. Você pode pegar um personagem dentro de um quadro, pode ser um personagem coadjuvante, ou um principal, ou depende do ponto de fuga, da distância que está o personagem na tela, ou da cor. Você pegar um elemento específico do quadro e falar, é isso, entendeu? Ou você pode analisar a relação quadro inteiro, na moldura completa, na parede, o quadro como um todo. Então, você pode pegar uma parte, ou você pode pegar o todo. Por exemplo, mesmo no pôster do Ony Piss, que está aqui atrás, você pode pegar um personagem e analisá-lo. Olha, aquele personagem específico que a Tachiga está gritando, está com uma emoção pulgente, está se sentindo agressiva, por algum momento, né? Aí você pode pegar outro personagem, que está com, sei lá, por exemplo, o Luffy, ele está bravo, entendeu? Aí você pega a conjuntura do todo e junta a ira do um, com a vontade, o ímpeto de um, com a raiva de outro. E você completa o cenário. Então, isso se torna um sistema como um quadro inteiro. Mas você pode pegar elementos específicos para você julgar especificamente. Mas, análise de parte, que é uma análise mais textual, uma análise mais, uma leitura que o pessoal da filosofia faz, que é uma leitura... Eu não lembro o nome. Mas que não é contexto, geralmente. É uma leitura de base textual. Então, você não pesquisa o contexto do negócio, então você tem um entendimento pontual de um ponto de vista específico, com um ponto de vista específico. Do mesmo modo, você pode julgar o que você quiser de um ponto de vista específico e não entender o contexto como um todo. Mas, é interessante fazer o bem bolado dos dois lados. Você pega o ponto de vista do ponto específico, contrasta com a completura do sistema, que é a moldura como um todo, o quadro como um todo, e tira uma conclusão que junta as duas coisas. Talvez seja o mais ideal. Embora, talvez, tenha uma força maior a conjuntura, que é o quadro, a moldura como um todo, porque ela dá a mensagem total. Então, a totalidade, normalmente, tem mais informação e mais qualidade de recepção, de interpretação, do que um segmento específico do quadro. Normalmente. Embora você possa imoldurar um segmento específico, que é o que a gente faz na filosofia, e moldura um capítulo, e moldura um trecho, e faz uma leitura do texto. E não uma leitura do contexto. Então, é uma leitura mais... Eu realmente não lembro. É estrutural. Você analisa estrutura de parágrafos, estrutura de filosofia, é uma leitura estrutural. Em vez de uma leitura contextual, você faz uma leitura da estrutura. Mas, uma leitura da estrutura, ela é muito mais parte do que todo. Tem isso aqui. Embora ela possa vir a analisar a estrutura como um todo também. Então, é a pegada essa. Finalmente, utilizando o sistema como ponto de fuga, para você utilizar ele na prática. Que é esse anexo aqui que eu estou fazendo. É meio que anexo da apresentação do sistema. Eu não sei o certo como eu vou nomear isso aqui. Mas, é filosofia viva, filosofia comportamental, comportamento humano. Isso eu sei. Parte por parte. Pensamento instintivo. Pensamento instintivo é movimento. Pega a sua mão e move. Você está movendo ela. Reto. Qualquer direção. Não tem orientação. Não tem direita, esquerda, cima e embaixo. Mover a mão, instinto. Pensamento consciente é mover a mão em uma direção em que você quer mover a mão. É desejo. É vontade. É mudar a direção. É você mudar a direção de maneira simples. Porque você tem consciência que você está mudando a direção. Isso é pensamento consciente. Consciência de direcionamento. É simples assim. É bem instrumento mesmo. Pensamento intelectual. Complexidade de movimento. É desejo aplicado a órgãos específicos que deixam você fazer muitos movimentos, muitas variações, em diversas direções. Aí você tem uma espécie de 360 graus. E uma espécie de 3D. 3 dimensões. Digamos que o pensamento instintivo seja bidimensional, unidimensional, uma linha. O pensamento consciente seja didimensional, ele é mais que uma linha. Ele tem... Não, é complicado. O unidimensional é um ponto. Então, pensamento instintivo é um ponto. Pensamento consciente é uma reta, que é uma soma de pontos. Pensamento intelectual é uma terceira dimensão, é um volume. Funciona, para explicar. Isso no campo de orientação orgânica. E, logicamente, que o pensamento intelectual ocorre em órgãos mais especificados, mais específicos, que criam uma espécie de intelecto, uma espécie de complexidade de interação com o meio, que gerencia a complexidade, que eu estou usando os dedos aqui para dizer que é uma complexidade, de potências. Então, o pensamento orgânico, ele nasce, talvez, entre o instinto e a consciência. Ou seja, ele se torna uma reta e se torna um 3D, uma terceira dimensão. E, através disso, quantas dimensões você quiser, porque tanto faz. Porque isso é um modo de ilustrar, apenas. Indo em frente. Aí eu vou usar o meu melhor amigo, minha caneta. Pensamento linguístico. Pensamento linguístico, ele comunica-se. Mas tem você, uma complexidade, outra complexidade, uma forma específica delimitada, outra forma específica delimitada. Comunicação. Se eu idiomatizar e me informar, comunicação como se isso aqui não fosse parte de mim mesmo. Isso aqui é o outro. O outro nasce na linguagem. O outro nasce na linguagem. Eu e outro. Eu posso pensar que esse dedo não é parte do meu corpo. Então, ele é um outro do meu corpo. Mas aí depende de como eu quiser racionalizar a vida. Mas eu posso pensar que esse dedo aqui, ele não é o meu nome. Que ele não é a minha identidade. Ele é só um adjacente. É um... Enfim, algo que está junto. Mas não é essencial. De fato, o dedo mendinho não é necessariamente essencial na vida. Mas, enfim. Isso aqui, pensamento linguístico. Que é, literalmente, conexão. Conexão de informação. Conexão que se conhece. É conhecimento através da interação das energias. Que pode vir a informar. Se ela vem a informar, você tem uma formalização do objeto. Isso é pensamento linguístico. Mas, normalmente, ele é só comunicativo. Ou seja, é interação pura. Interação pura não necessariamente precisa de informação. Você interage com coisas que não te informam. Por exemplo, com neutrinos. Por exemplo, com... O que está com o ar que você respira. Você está se comunicando com ele, mas você não está se informando dele. Você está em equilíbrio. Então, comunicação é estar em equilíbrio com o meio. Se informar é você ter consciência e pôr forma naquilo que te equilibra. Quando você põe a palavra em realidade e fala Eu estou respirando oxigênio com outros componentes do ar. Eu estou me informando e me comunicando com o meio. É um idioma, em certo sentido, idioma. Mas é um idioma linguístico de energia e de movimento. Não um idioma linguístico de palavras. Mas isso é pensamento linguístico. Pensamento artístico. Eu vou entrar no sensorial primeiro, porque sensorial é um pouco mais fácil de falar. Pensamento sensorial simples. É a consequência de ter fronteira. Ter uma fronteira e sentir intensidades. Eu sinto aqui massa da caneta. Estou sentindo uma intensidade específica da caneta. Então, eu estou tendo uma sensibilidade com a caneta. Eu estou sentindo o calor, o frio. Eu estou ouvindo a minha voz. Estou vendo a mim mesmo aqui no monitor ou vendo a webcam. Eu estou sensorializando e espacializando o meio. Pensamento sensitivo. Sensitivo físico. Não emotivo. Sensitivo físico. Eu estou formalizando a minha fronteira como identidade sensitiva. Isso é sensibilidade. E nisso, eu vou ter todas as potências de sensibilidade. Elas são sensibilidades físicas infinitas. Elas são as intensidades de transformação da energia que dão na forma corpo. Na forma indivíduo. Na forma orgânica. Que é a complexidade do intelecto universal tomando forma. Que é a forma da junção das moléculas, moléculas orgânicas cíclicas. Que geram tecidos específicos, especializados. Como a pele, como o cabelo, como os olhos, como os órgãos internos. Como os órgãos sensoriais mesmo. São diferenciados. Células específicas com funções específicas. Que coadunam-se no sistema nervoso central. Que literalmente interpreta e formaliza as sensações corpóreas. O seu corpo só existe porque você consegue computá-lo. Porque o software, dentro do seu hardware, que é o corpo. Consegue rodar com um mecanismo orgânico também. Bioorgânico e sensitivo central. Que é o seu sistema central. Sensorial central. Que é o seu cérebro. Que computa todas as informações que você adquire ao estar formalizado na existência. Isso é pensamento sensitivo. Pensamento artístico. Pensamento artístico é representativo. Ele mexe com o intelecto. Quando você olha o objeto. Você tem uma espécie de diferenciação. A diferenciação é representativa. Quando você toma a diferenciação na prática. Que ela se torna informativa. Você tem criatividade. Criatividade é representação. Criatividade é tomar interação ativa com o outro. A caneta. Eu estou interagindo com a caneta. Eu estou interagindo com múltiplas coisas ao redor. Mas pontuando aqui só para um ponto de fuga. A caneta. Interagir com a caneta. Significa que eu estou sendo criativo. Que eu estou sendo artístico. Estou representando a diversidade através da interação sensitiva e da interação linguística. Que é a interação comunicativa, informativa e perceptiva. Isso é arte. Se eu tocar uma música aqui com sons específicos e ouvir sons. Eu vou ter uma arte específica. Se eu dar o nome para essa arte com música. Não é mais campo da representação. Vai para o campo da racionalidade. Mas então. Se eu dizer que eu estou fazendo interações. Aleatórias. Por exemplo. Pegar um pedaço de giz. Ou uma caneta. E começar a rabiscar a parede. E o chão. Ou moldar o barro. Aleatoriamente. Eu estou fazendo arte. Eu estou fazendo um pensamento artístico. Que é interagir com a representação. Ativa junto a minha sensorialidade e a minha linguagem no meio. Isso é o fundamento da nossa criatividade. Porque a criatividade ela lida com forma. Lida com a transformação do meio. Seja ela sensorial. De acordo com órgãos sensitivos diversos. Como a visão, audição, degustação. Que eu posso cozinhar. Posso fazer música. Posso ler. Fazer simbologias. E o pensamento artístico. Ele cria representações específicas. Por exemplo. Simbólicas. Isso aqui é um símbolo outro. É um símbolo. Ele não tem um nome ainda. Quando ele vier a ter um nome. Ele vai ter uma correspondência. Aí é racionalidade. Já chegou na racionalidade. Mas enquanto ele for pensamento artístico. Ele é interativo. Ativo e interativo. Eu estou interagindo com isso. Se eu fizer isso aqui. É um movimento artístico. É um movimento teatral. Não tem significado ou propósito. Não tem direção. Não tem nome. Não tem nada. É arte. Isso aqui. É interagir com a representação ativa. Simples assim. Arte é o movimento. Aplicado na interação com o outro. Pode ser extremamente complexo. Arte é complexa. Mas aí já ganha outros elementos necessários. Para ficarem mais complexos. Se eu não me engano agora é o racional. Vou dar uma olhada aqui. Espera aí. Rapidão. Intelectual. Cultural. Sensorial. Racional. Pensamento racional. É o pensamento da correspondência. Eu. Diferente. Formatado pela forma. Pela sensibilidade. Pela linguagem. E pela representação de mim mesmo. Porque eu também sou um objeto artístico. Representando o outro. Caneta. Correspondência. Eu. Caneta. Diferença. Eu. Caneta. Quantidade. Quantidade 1. Quantidade 1. Caneta. Racionalidade. Pensamento racional nasce na interação com o outro. Como uma diferença. Como uma diferença quantitativa. Quantitativa. Apenas quantitativa. Tudo aquilo que é quantitativo é racional. Tudo aquilo que define a forma do outro com uma correspondência constante. Se eu pegar outra caneta vai ser outra caneta igual a essa. Ou seja, vai ter uma semelhança. E a semelhança vai ter uma espécie de constância. Vai ser constante. Uma caneta é igual a outra caneta. Embora seja diversa. Racionalidade. Quantidade. Se eu tenho uma caneta mais uma caneta semelhante, eu tenho duas canetas. Quantidade. Racionalidade nasce na correspondência. Simples assim. Pensamento racional é muito simples. Não é difícil. Eu acho que eu vou falar do pensamento filosófico agora. Pensamento filosófico. Pergunta. Questionamento. Qual o questionamento da minha sensoralidade? O que é sensoralidade? O que é a minha fronteira? O que é idioma? O que é a minha linguagem? O porquê estou me comunicando com caneta? O que é a caneta? Qual a diferença da caneta para mim? Por que eu me chamo ela de caneta? O que é uma caneta? Da onde vem uma caneta? Como ela se formou? Investigação. Questionamento. Análise. Crítica. Filosofia. Pensamento filosófico. Natural a todos os seres vivos. Principalmente os humanos. Mas enfim. Eu falei seres vivos sem querer. Mas eu acho que dá para pôr em qualquer ser vivo como um ser potencialmente filosófico. Mas chegando. Ele quebra a correspondência. Ele deixa a correspondência fluida. Será mesmo que isso aqui é uma caneta? Por que ela pesa? O que é massa? Se eu jogar ela... Se eu largar ela que ela vai cair. Por que ela cai? Questionamento. É interação com a diversidade de formas. Com a diversidade de potências intelectuais. Com a diversidade de pensamento. Filosofia é muito interessante. Filosofia é realmente muito interessante. Isso aqui é pensamento filosófico. O que é isso? Por que move? Isso é cima? Isso é baixo? Isso aqui está no horizontal? Vertical? O que é horizontal? O que é vertical? Por que é horizontal? Isso é cor? O que é cor? O que é qualidade? O que é quantidade? O que é o quê? O que é filosofia? Tudo isso é o campo da filosofia. É um inferno. É amplo. É aquilo que dá fluxo para a nossa mentalidade de correspondência. Se tudo fosse racional e correspondente, não existiria mais a criatividade. Porque, como eu falei, a criatividade é representativa. Ela é algo que interage com o outro. Não necessariamente considerando o outro um outro, mas considerando o outro parte de você mesmo. Mas quando você considera o outro um outro, você tem quantidade. Se você tem quantidade, você tem razão. Racionalidade é quantidade. Se você questiona isso, você volta para o campo da criatividade, porque você não sabe se o outro é o outro e se você é você. Filosofia. Pensamento filosófico. Isso aqui é a base estrutural de todo ser humano. Todo ser humano tem isso. Em maior ou menor grau. É muito interessante. É bem divertido, na verdade. Pós-filosofia... Ah, eu esqueci do emocional. Vamos falar. Pensamento emotivo. Pensamento emotivo é muito interessante também. É o pensamento mais difícil. Eu não dou conta. Pensamento emotivo, ele parte da sensorialidade. Estou sentindo. Tem uma fronteira. Tem um corporalidade. 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 Enfim, corporalidade. Não sei se falei certo. Tem uma informação de linguagem. Tem um idioma. Tem uma comunicação informativa. Interagindo com a caneta. Tem uma racionalização correspondente. Caneta eu. Caneta eu. Caneta eu. Tem um questionamento filosófico. Estou questionando filosoficamente a caneta. O que eu estou sentindo com isso? Emoção. É afeto pós-sensorial, mas também sensorial, de como eu me sinto em relação ao mundo. De como eu me sinto em relação à caneta. Eu estou me sentindo feliz. Eu estou me sentindo curioso. Eu estou me sentindo instigado. Eu estou me sentindo ansioso. Eu estou me sentindo, não sei, dor. Se eu cutucar. Eu estou sentindo prazer em segurar a caneta. Eu estou sentindo... O que eu estou sentindo? Todo sentimento emotivo é relativo à percepção. Só que ele se torna meio que autorreferente. Autocíclico. Ele se torna mente. Ele se torna subjetividade. Emoção. Subjetividade. Emoção. Sensibilidade. Emoção. É... Sensível mesmo. Que é o sentimental. Sentimentalidade. Estado de... Da mente. O como a mente está. O como a mente está se sentindo. Estou com a coceira. O nariz hoje é terrível. É... Mas, enfim. É... Como a gente está... É... Vivenciando a nossa sensorialidade. As nossas informações. A nossa racionalidade. E a nossa filosofia. De maneira subjetiva. E... Mental. É... A personalidade nasce na emoção. É... É aquilo que faz com que a autoconsciência e o intelecto se viciem. Eles se tornam cíclicos. É uma ciclicalidade cognitiva. A cognição, ela nasce na emoção. É um pensamento emotivo a cognição. Não é um pensamento racional. Embora ela tenha lastros com a razão, no sentido de corresponder às coisas. Ela nasce na emoção. Cogui. Inocente. É um ser emotivo. É um ser que conhece. Que começa a conhecer. Mas não conhece através das coisas. Conhece através da sua própria psique. Psicologia. A psicologia conhece. A racionalidade. Ela numeriza. Ela... Quantifica. Racionalidade quantifica. Emotividade. Não qualifica porque é moral. Mas... É... Intensifica, em certo sentido. A sensorialidade física. E cria, de fato, uma... Uma razão real. Embora a razão nasça na racionalidade, como correspondência. Na emotividade psicológica, cognitiva, nasce o conhecer. Então, o conhecer é sensível. Sensível interno. Não sensível físico. Sensível é emotivo. É subjetivo e emotivo. É extremamente difícil o pensamento emotivo. Eu não dou conta desse negócio. Realmente é o mais delicado de todos. É o cancário de Aquiles do meu sistema. Eu não consigo lidar com isso. Sendo bem sincero, é bem difícil. É bem complicado. Mas é fundamental. É fundante também. Porque é tudo aquilo que te dá as pulsões energéticas. Os desejos. As paixões. As paixões são emocionais. As paixões racionais. As paixões filosóficas. As paixões sensoriais. E as paixões linguísticas também. Tudo aqui no campo da filosofia viva. Mas, digamos, instrumental. Indo para o campo moral. Eu acho que vai para o campo moral agora. Vamos ver. Dá um tempinho aí para nós. É, de fato. É moral. Eu vou pensar no moral. O pensamento moral, ele dá duas coisas. Qualidade. Qualidade é criar uma espécie de desequilíbrio da horizontalidade. Se tem qualidade, é verticalizado. Mas não necessariamente um verticalizado negativo. É simplesmente verticalizado. Ter duas canetas é melhor que uma. É qualidade. Ou a qualidade da cor. Eu quero uma caneta azul e não uma vermelha. Porque eu quero escrever em azul. Qualidade. Eu ter uma caneta, eu posso escrever qualidade. Quer dizer, utilização. É pragmatismo na utilização. Toda utilização, todo utilitarismo é moral. Eu vou utilizar a caneta para alguma coisa, para fazer arte, para fazer o vídeo. Moral. Eu vou utilizar a caneta com a qualidade que ela tem para me representá-la em linguagem. Moral. Eu vou utilizar a caneta para me sentir a caneta. Eu estou sentindo a caneta. Ela tem uma qualidade de sensível. E eu tenho uma qualidade sensível porque eu estou sentindo a caneta na correspondência entre caneta e eu. Que é tanto racional quanto emotivo. Então, nasce a moral. A moral nasce da sensibilização emotiva e racional das coisas. Logicamente que ela pode ser filosófica também. Eu posso questionar junto a moral a qualidade da caneta, a qualidade da sensação, a qualidade de tudo. E pode ser uma moralidade filosófica também. Não tem problema nenhum. A filosofia pode ser um questionamento moralizado, qualitativo. Eu posso dar qualidade no meu questionamento filosófico? Posso. Eu posso dizer que é mais saudável eu questionar a caneta do que eu questionar só a tinta da caneta. Aí eu não sei. Porque a caneta, ela só é a caneta se ela tiver tinta. Então, a soma do todo, ela exige que a caneta tenha tinta. Uma caneta sem tinta, sem o bagulho interno, ela é um pedaço de plástico. Então, a qualidade somatória da caneta seria a qualidade moral da caneta. Posso usar isso também para humanos. Por exemplo, uma pessoa que me oferece abrigo, uma casa, eu posso dar uma qualidade para ela. Eu posso ter uma emoção de gentileza com ela, uma retribuição, um afeto pela pessoa. Uma correspondência racional também, mas uma correspondência de entendimento, de compreensão, de harmonia entre a nossa relação entre pessoas. Então, tem uma qualidade na relação. Se tem uma qualidade na relação, é para além da quantidade. Então, ela é moral. Moral é qualitativo. Sempre qualitativo. Não necessariamente peso ou hierarquia negativa ou positiva. Mas a horizontalidade não existe mais. É melhor eu ser feliz? Moral. É melhor alguma coisa? É certo e errado? Moral. É melhor ou pior? Moral. Então, o pensamento moral é muito isso. Eu ter essa caneta aqui, posso me esvaziar e falar, tanto faz. A caneta é vazia, eu sou vazio, eu não ligo a sua caneta. A caneta não me engrandece no meu ego. E ela não tem qualidade nenhuma. Ela simplesmente é uma coisa. Eu qualificá-la como uma coisa. Eu desmoralizei. Eu tornei-me amoral. Quanto a coisa for coisa, eu estou sendo amoral. A matemática é uma coisa. A matemática é abstrata. A matemática não necessariamente é moral. Ela é instrumental. Ela é uma correspondência racional. É simbólica. Ou seja, também é artística, em certo sentido, porque ela representa coisas. Sensitiva, por isso que você usa o seu corpo. Emotiva, porque você pode sentir a matemática ou não. Não precisa necessariamente é emotiva. Linguagem de comunicação e informação, com certeza. Filosófica, se você questioná-la. E se você buscar respostas ou buscar mecanismos de utilização daquelas ferramentas que você está usando para adquirir algum processo específico, embora a utilização de ferramentas e a estratégia já seja um campo moral. Se você tiver propósito e intenção, não é matemática abstrata. Se você tiver propósito e intenção, é moral. Porque é qualidade. E propósito e intenção é uma outra coisa. É significado. Significado é epistêmico. Pensamento moral epistêmico, que eu junto as duas coisas, é significado e qualidade. Se você, por exemplo, faz 1 mais 1 igual a 2 e ele não tem significado nenhum, é só abstração, é racionalidade. Se você faz 1 mais 1 igual a 2 e ele dá a soma dos blocos que você vai utilizar de madeira para fazer o fogo, para cozinhar o alimento, ele vai ter a qualidade de cozinhar o alimento, ou seja, vai ser moral, vai ser uma interação moralizada na realidade, porque eu vou sobreviver ao cozinhar o alimento. Mas ele vai ser significativo, porque ele vai ter conhecimento, vai ser epistemicizado, vai ser o conhecimento emotivo aplicado, no sentido de ser a cognição aplicada. E vai ser significativo, ele vai ser o nascimento do conhecer. Eu vou conhecer a minha sobrevivência, eu vou conhecer a minha interação, eu vou qualificar a minha interação, eu vou tornar um episteme, tornar um sentido e um propósito. Vai ter propósito, vai ter significado, vai ter direção? Episteme. Episteme, ela direciona a correspondência da racionalidade. Ela direciona a emotividade, ela direciona a filosofia. Ela direciona a informação linguística, ela direciona a arte. A arte epistêmica, ou arte moral, é a arte como a gente conhece. É a arte quando você começa a tocar um instrumento, quando você começa a fazer som nas coisas. Bater, fazer ritmo. Consuar com o ambiente, consuar com o meio, consuar consigo mesmo. É significativo. Se é significativo, é qualitativo. Porque tem um propósito, esse propósito é interpretado como interessante. Como intenção intencional e interessante. Moralidade. O campo da moralidade é esse. Em geral. Por isso que é epistêmico moral. Aliás, eu fiz o vídeo de epistêmico moral por causa disso. Porque é mais ou menos essa ideia. Indo pra frente, vamos pro campo da interação política. Pensamento político. Pensamento político ao contrato. Eu estou segurando essa caneta? Ela está tendo prejuízo ou tendo lucro com isso? Nenhum. Ela está neutra. Ela não tem prejuízo nem lucro. Estou numa relação política com o meio. Eu estou me alimentando, queimando a madeira? Eu estou numa relação política com o meio. Política é contrato. Política é justiça e liberdade. Eu tenho liberdade pra segurar a caneta. E eu tenho justiça ao segurar a caneta. Porque eu estou sendo justo com a caneta. Antropocentricamente falando. Porque aí já vai num viés antropocêntrico. Mas tem uma justiça aqui. Tem um equilíbrio aqui. Se eu for com você pra um evento, sei lá, evento quando eu não tivesse pandemia e tal. Tiver um evento específico ali de comida japonesa, de praça de alimentação e tal. Esses eventos culturais. E eu falar. Você não tem dinheiro pra pagar? Tudo bem. Vou fazer um contrato que eu pago pra você. Político. Ah, mas você não tem como ir embora na sua casa longe? Você dorme na minha casa. Político. Ah, você não tem casa? Você não tem dinheiro? Você não tem trabalho? Eu deixo você morar na minha casa? Vamos fazer um contrato aqui? Você consome os meus recursos? Interagindo no meio ambiente? No mesmo ambiente? E somos amigos? E você lava roupa? Ou varra o chão? Político. Contrato político é um contrato da interação entre pares. Onde ninguém tem prejuízo. Onde todo mundo harmonicamente colabora pra sobreviver coletivamente. Eu tô sobrevivendo politicamente com o meio. Eu tô respirando. Então eu tenho um contrato político com o oxigênio. Se eu tiver um contrato político com o gás carbônico e eu for intoxicado com um monte de gás carbônico ou monóxido de carbono, eu morro. Eu tenho um contrato político com a natureza. A minha organicidade, organicicidade, organicidade, ela vai colapsar. Porque o meu contrato político é o oxigênio me mantém vivo, gás carbônico, somente gás carbônico não me mantém vivo. Simples assim. Se ele é qualitativo, é moral. Então o pensamento político é neutro. Ele é neutro. Ele é contrato pleno. Ele é justiça e liberdade. Eu tenho a liberdade de interagir com o oxigênio e a justiça de interagir com o oxigênio. Assim como eu tenho a liberdade e a justiça de falar com a sua webcam ou de interagir com a caneta. Tranquilamente. Se eu quebrar a caneta, não tem problema nenhum. Neutro. Se a caneta for de outra pessoa e essa pessoa precisar da caneta, aí tem uma coisa um pouquinho diferente. Então a política é um contrato. Se a pessoa falar, tudo bem, eu não ligo. A caneta não é minha, a caneta não é importante, a caneta é só uma caneta. Vamos reestabelecer os laços da justiça e da liberdade. Aí eu vou falar, ah, eu sinto muito por quebrar essa caneta, eu te dou outra caneta. Político. Ou a pessoa fala, não preciso dar uma caneta pra mim de novo. Político. Também. Ou se a pessoa falar, cara, você vai pagar uma caneta pra mim, eu quero que você tome prejuízo e eu lucre ganhando uma outra caneta porque a caneta era minha e eu quero uma outra caneta, eu quero que você pague a sua dívida. Não é mais político. Porque alguém vai ter prejuízo. Quebra a justiça porque alguém vai sofrer. A pessoa já tá sofrendo, né, porque a caneta dela foi quebrada, então já tem um prejuízo porque ela considera a caneta dela parte dela. Então você agrediu o corpo da pessoa, a expansão do corpo dela. Indo do político econômico já de arreio, né, do pensamento político econômico. De uma vez só, né, porque é engraçado e porque funciona. Então, quebrei a caneta da pessoa. A pessoa ficou brava? A pessoa quer uma prestação de contas? Econômico. Porque eu vou ter que ceder algo pra pessoa. Se a pessoa falar, tudo bem, mas eu vou pegar essa outra, vou fazer outra caneta, vou... Enfim, a pessoa também não precisa assumir, né, é que toda economia, todo mecanismo econômico de valoração, de valoração, utilizando a qualidade e a quantidade, pra trazer a financiarização, que é trazer a posse da abstração valorativa através do dinheiro, ou através da quantificação, ou seja, quanto mais você tem, melhor você é, ou através da identificação, ou seja, se eu tenho algo, eu sou esse algo, que é expansão do corpo, que é expansão do ego, que é expansão da identidade, é tudo economia. É tudo pensamento econômico. É onde você chega e fala, como eu tava falando no exemplo da metáfora. Quebrou a minha caneta? Vai pagar outra caneta. Não importa se você não tem dinheiro, vai pagar outra caneta. Senão você fica me devendo um favor. Eu vou te usar, você tá me devendo. Tem desequilíbrio, não é mais justiça, não tem mais ausência. Tem ciência de hierarquia, vai se verticalizar, não tem mais horizontalidade e a privação da liberdade, porque você é obrigado a pagar a caneta pro cara. E também você privou ele da liberdade dele. É uma relação de tensão, é de conflito, conflito nasce ali. Por quê? Você quebrou a caneta, você prejudicou a pessoa, então já tem uma quebra da liberdade e da justiça no cenário, que é o pensamento político pleno. Então já tem uma negatividade inerente e você vai ter um conflito de atrito, onde até estabelecer uma horizontalidade novamente, o contrato ser reestabelecido, você vai perder alguma coisa, o outro vai ganhar alguma coisa e vai neutralizar. Ele ganha a caneta, você perde dinheiro. Política. Então você volta pro campo político. Só que se a pessoa tiver hierarquia superior a sua e cobrar mais do que a caneta vale, volta a ser economia. Se ele te explorar, se ele coagir você, se ele te oprimir, se ele desequilibrar a relação e te agredir ou ficar com rancor de você e não apertar as mãos como amigo e como iguais, falando num campo de relações humanas, né? Vira economia. Se ele submeter você pra você trabalhar pra ele, vira economia. Se ele for seu chefe, economia. Se ele tiver um conhecimento a mais que você e usar esse conhecimento pra te ensinar, te punindo, tiver punição, é economia. Se você não souber ler e você não puder conseguir um emprego, é economia. A sociedade é econômica. Se você tem uma característica física, tipo cor da pele, sexo, gênero, no caso, né? Tendências culturais específicas, isso te impede de ser aceito em um grupo social? De ser aceito em funções sociais que você pode vir a ter competência nessas funções sociais? Economia. Porque você é excluído. Economia é hierarquia. Economia é exclusão. Economia é verticalidade. E a verticalidade? Qualitativa e quantitativa. Todos os pensamentos instrumentais se tornam corrompidos através da economia. Então, aplicando o pensamento da filosofia viva no campo da reflexão, toda vez que você submete o outro a uma agressão e não tem uma equidade de relação, tem um conflito atritoso onde alguém perde, alguém tem que sofrer, alguém tem que ser punido por qualquer tipo de punição, é filosofia com pensamento econômico. Filosofia comportamental com pensamento econômico. Isso quando você pensa, por exemplo, essa música é melhor que a outra, e você fala, você não vai tocar nesse festival porque esse festival é de rock? Exclusão. Ou você pensa, no campo da arte, no campo da linguagem, é linguagem matemática. 1 mais 1 igual a 2? Não. Você fez errado aqui. Você fez 1 mais 1 igual a 3. Economia. No campo da correspondência. Cara, isso aqui não é uma caneta não, cara. Isso aqui é um lápis e você está errado. Quando você está errado e você é negativado e você é emotivamente agredido, ou o tom é agressivo, cara, você está errado, está viajando, cara, você é um bosta. Entendeu? É economia. Se você faz um contrato e fala, ah, tudo bem, gostei da sua interpretação, mas vamos fazer uma... um senso comum, vamos fazer uma convenção para a gente ter uma mesma linguagem, falar na mesma língua, mas está tudo bem a sua interpretação, está tudo bem a minha, a sua e a minha não são melhores. Política. Se uma delas for melhor, moral qualitativa ou moral significativa, aplicada e o meu significado sobrepor o seu e o meu ego sobrepor o seu e a minha expansão de corpo sobrepor o seu e a minha verdade sobrepor a sua, só que a verdade é outra coisa. Economia. Indo por tabela, porque eu falei verdade, verdade nasce na religião. Crença, fé e verdade. Isso aqui é uma caneta, eu acredito que sou uma caneta, eu acredito de onde vem essa caneta, eu acredito que eu posso manipular essa caneta, eu acredito que eu estou segurando essa caneta, eu acredito que eu sou eu, eu acredito que eu estou falando, eu acredito que eu estou interagindo com o mundo, eu acredito que eu tenho uma energia específica, eu acredito que elétrons são elétrons e que prótons são prótons, que átomos são átomos, eu acredito que o sol brilha, eu acredito que o sol nasce, eu acredito que é melhor uma coisa que outra. Isso pode ser neutro, isso não necessariamente... Religião é positivo, na verdade. É muito positivo, porque o campo da verdade é um campo que dá significado e propósito para a qualidade e para a episteme. Tranquilo, totalmente tranquilo, sem problema nenhum. Mas se o campo da verdade se tornar opressor e opressivo, é economia. Sim, religião é neutro. Se você é muçulmano, judeu, católico, eu te trato como igual, temos deuses com perspectivas, somos os mesmos deuses no caso, mas com perspectivas diversas, ou você é um bandista, ou você é uma matriz religiosa indígena, ou aborígene, está tudo bem. Você é meu irmão. Enquanto você for meu irmão, e for uma verdade que eu acredite, eu sou fiel a essa verdade, eu defendo essa verdade, sem converter. Sem converter. Tipo, não tem problema nenhum você acreditar em outra coisa. Não tem problema nenhum você ser terraplanista, ser terraplanista. Não tem problema nenhum você ser bolsonarista. Isso vai falar, cara. Dá bastante. Não tem problema nenhum você ser bom nazista. Racista. Isso dói de falar. Só que aí é uma aplicação já econômica. Se a pessoa é nazista, se ela é racista, ela já está sendo econômica. Então o que eu vou fazer? Eu não vou julgar a pessoa com o mesmo veneno. Ou seja, eu não vou ser econômico com a pessoa. Eu não vou falar que eu sou melhor que ela, porque eu sou antinazista, porque eu sou antirracista. Eu vou expor a minha verdade religiosa, porque é verdade, fiel, crença. Consolidação da correspondência. Consolidação da emoção. Consolidação da minha sensibilidade. Consolidação da minha moral. E consolidação do contrato político também. A filosofia não fica muito na religião, não. Ela pode vir a questionar, porque filosofia é pergunta, mas a religião tem que ter um objetivo bem definido. Ela tem que ter um axioma. Ela tem que ter um dogma. Não pode não ter um dogma. Ela precisa ser dogmática. Então eu tenho que falar, olha, eu acredito e eu tenho convicção e eu sou 100% favorável ao antirracismo e ao antinazismo. E essa é a minha religião. Moral aplicada com verdade, religião. Porém, eu não vou sobrepor a minha moral à sua, mas vamos tentar fazer um contrato e neutralizar política. Neutralizar a relação para que você possa odiar, mas não exerça consequências junto ao seu ódio. Se você exercer consequências junto ao seu ódio, economia. Pensamento egóico, expansão do corpo, defesa da verdade. É religião e economia ao mesmo tempo. É você defender o seu racismo, defender o seu nazismo, defender a sua intolerância, a sua agressividade. Então, é essa delicadeza. Se você é religioso, e todo mundo é religioso, todo mundo acredita em alguma coisa, todo mundo é político também, todo mundo é econômico também. O como se equilibrar a relação é você não ser econômico, mas ao mesmo tempo não se submeter à economia alheia, porque senão você vai estar numa relação econômica de prejuízo. E você não pode ser prejudicado. Você é a pessoa que quebrou a caneta ou a caneta foi quebrada. Uma das duas. Mas, você não pode assumir esse prejuízo sem buscar a justiça ou sem buscar a liberdade, que é buscar a política. Que é buscar a relação de harmonia e de correlação de coexistência. pensamento político. Então, é muito delicado. O pensamento moral é onde ferve, é onde a evolução, onde o plasma fica mais potente. E é terrível. É terrível. E indo para o final, que é o pensamento científico. É estratégico e ferramental. Quando você utiliza essa caneta com um propósito estratégico e usando ela como uma ferramenta racionalizada, ciência. Ciência pura. Tudo utilização de racionalidade, de correspondência. A ciência não necessariamente é racionalidade pura. Ela pode ser filosófica. Tipo, o processo da ciência aplicada é investigativo. Se ele é investigativo, ele é tanto racional quanto filosófico. Ele tem momentos e segmentos, gradações racionais. Gradações emotivas, gradações morais, gradações epistêmicas, gradações de comunicação e linguagem, gradações sensíveis também. Gradações religiosas, pode ser também, ou gradações econômicas também. A ciência tem todo esse tipo de gradação que compõe ela, na prática dela. E ela é estratégica. Ela é neutra. Se ela for utilizada, sem... Ela é tipo... Eu chamo ela de neutra, mas ela é aquilo que pode ser tanto positiva, quanto negativa, quanto neutra. A ciência é o palpato da obra do sistema. Em outros vídeos eu falei, eu estou corrigindo ele aqui agora. Em outros vídeos eu falei que ela era só neutra, mas ela é o palpato da obra. A política é neutra, a economia é negativa, embora a economia, quando ela não se torne mais negativa, ela volta a ser política e deixa de ser econômica. A religião é positiva, e a ciência é palpato da obra. Ela utiliza a estratégia, como ela bem entender. Toda vez que você tiver planos, tiver um passo à frente, tiver um planejamento, utilizando o seu corpo, utilizando o seu raciocínio, utilizando os seus sentimentos, utilizando tudo aquilo que vira ferramenta na sua mão, incluindo a matéria ou incluindo a não matéria. Incluindo a abstração, que é o pensamento, que é a filosofia estratégica, que é a ciência filosófica, ou a ciência racional, que é a ciência das correspondências, que pode vir a dar uma vazão na obra transformativa, porque a filosofia é manipulação. Ela busca mudar a forma, ela busca transformar a ciência. A filosofia científica é transformativa e é manipulativa. Ela é estratégica? Sim, ela é estratégica, porque ela faz toda essa coordenação da teia das relações, ou seja, dá nome, dá correspondência, sentimento, sentir, no sentido sensorial, sentimento no sentido emotivo, linguagem, no sentido de comunicação e de informação, moral, no sentido de qualidades, racionalidade, no sentido de quantidades, significados e propósitos, no sentido de episteme, a ciência vai utilizar isso, ela pode gradar isso, como ela bem entender, dentro do resultado científico, ela pode ser neutra, ou ela pode ser ambição, ela pode ser econômica, tipo, por exemplo, neutra no sentido antropocêntrico, não neutra no sentido existencial. Vou derrubar uma floresta para fazer uma casa, para fazer uma vila. Em sentido ambiental, completamente negativo, porque eu estou derrubando e destruindo para construir. Em sentido científico, humano, neutro, porque eu estou construindo casas para pessoas morarem, para abrigar e proteger pessoas. No sentido humano, pode ser positivo também, no sentido de que as casas vão fazer a vila prosperar. E a vila prosperar? Pode plantar árvores. Porque ela vai ter dignidade de vida para reestabelecer o equilíbrio com a natureza e, enfim, voltar a forma da natureza ao que ela era antes. Reorganizar o meio. Aqui é floresta, aqui é casa, aqui é mercado, aqui é hospital. Estratégia. O hospital tem que estar perto de tal lugar, por tal motivo. Ciência. Ciência geográfica. Ciência ferramentária. Utilizar madeira para construir o hospital. Ciência médica. Ter médicos. Óbvio. Ciência professoral. De educar as pessoas a ler e escrever e medicina. Tudo é ciência. Entendeu a pegada? Isso aqui é comportamento humano. Isso aqui é filosofia viva aplicada. Explica, eu acho, como alfabeto e como esqueleto, a sociedade. Logicamente que degradar a natureza no pensamento econômico e ir degradando, e degradando, e degradando, e ficar rico, e ganhar status social, expandir o corpo, e ganhar ego, e ganhar identidade, e ganhar autoridade, e submeter o outro, é o que a gente vivencia cotidianamente. de maneira generalizada, é o veneno da sociedade. Se você extirpar a economia e deixar todas as relações políticas de maneira equilibrada, ecodistante, morre o preconceito, morre a destruição do ambiente, morre a opressão, morre o racismo, morre a desigualdade, morre a fome, morre todo tipo de sofrimento humano, porque o sofrimento humano é econômico. E essa é a razão do sistema. E eu estou utilizando ele aqui de maneira pragmática para vocês entenderem, também com uma apresentação secundária, anexo da apresentação inicial, para vocês entenderem o quanto ele pode ser ferramenta de reflexão e utilização. Ah, caramba, ficou ser nois. Utilização constante de aplicação de entendimento de mundo e de entendimento do ser humano. Ponto final. Esse é o Filosofia Viva, Filosofia Comportamental, comportamento humano, aplicado. Como eu tinha feito nas OCPs, aplicado o sistema, entendendo uma caneta, em vários espectros. Se você pegar o conceito da verdade, você pode usar a verdade no idioma, a verdade na razão, a verdade na filosofia, que é um conceito religioso, no caso. A verdade na emoção. E você sente emoção? É uma verdade. Você se comunica? É uma verdade. Se você tem uma correspondência quantitativa, é uma verdade e aqui é uma caneta, racionalização da caneta. Representação da caneta? Porque eu estou utilizando a caneta de maneira representativa, aleatória. Com o propósito, significação? Moral. Com o propósito, qualitativo? Moral. Epistêmico, né? Significação epistêmico. Qualitativo? Moral. Interação de equilíbrio? Política. Interação religiosa? De verdade, verdade, redundante. Aqui estou fazendo uma redundância, caneta redundante. Religião. econômico? Submetendo a caneta, submetendo o plástico, submetendo o meio, a meu controle, a minha vontade. Submissão à minha vontade? Economia. Estratégia para utilizar a caneta? Ciência. Ferramenta? A caneta é uma ferramenta? Ciência. Planejamento do futuro? Ciência. Seja ela geográfica, seja ela sensorial, seja ela física, corpórea. Sobrevivência com êxito? Ciência. Fecha aqui o sistema de Filosofia Viva. Esse é o vídeo de panorama aplicado, pragmático, desse sistema. E é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até o próximo vídeo. Ficou longo, eu sei, mas acho que isso aqui ilumina bastante como viés de leitura, mais adequado do que a apresentação inicial, porque aqui está um pouco mais aplicada mesmo, literalmente, e mais funcional o que esse tema é, o que essa moldura é, o que esse quadro é, e o alfabeto dele, e o como se utiliza esse alfabeto, ou como você pode utilizar esse alfabeto. E como você pode moldar também, questionar ele, reformular, criar anexo aqui ou ali, criar novas caixinhas, que eu não criei, tipo, eu criei ciência, religião, moral, você pode criar uma outra caixinha que eu não dei nome ainda, tranquilo. Ele é livre, aberto e nunca acaba. É esse o sistema que eu desenvolvi. Mas é isso, pessoas. Brigadão. Desculpa por ser um vídeo longo, mas é um vídeo divertido de fazer. Bastante divertido. E é isso aí. Falou, pessoal. Tchau. Tchau.